As pessoas me perguntam quando eu tenho que procurar ajuda profissional. Eu vou voltar um pouquinho essa pergunta e vou sintetizar primeiro, quando eu tenho que procurar ajuda? Sempre. Até porque a gente não é sem o outro. A gente acredita, exatamente pelas frustrações, decepções com o outro, a gente acredita que a gente tem que viver sozinho, ser autossuficiente, porque a gente não quer se machucar mais, óbvio. Isso até, eu costumo falar que quanto maior a ameaça, maior tem que ser a sua proteção. Mas isso não quer dizer que você não possa considerar que você pode encontrar em outras pessoas uma possibilidade de você não se sentir tão solitário. A gente é existencialmente sozinho, ninguém vai nascer nem morrer por você. Mas não necessariamente a gente precisa viver o meio do caminho, que é esse entre o nascimento e a sua morte, de uma maneira solitária. Então, já começo daí. A gente precisa sim pedir ajuda. É que a gente, às vezes, fica tão decepcionado com o outro e a gente generaliza. Eu gosto daquele ditado popular que fala assim, cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Não estou falando que a gente é cachorro, mas às vezes a gente fica tão magoado e tão ferido que a gente fala, não vou pedir ajuda porque todas as vezes que eu gritei por ajuda eu não tive. E aí, então, a gente vai perdendo as esperanças que a gente pode contar com o outro. Mas você sabe, também tem um outro lado que às vezes aparecem na vida, na vida da gente, anjos, entre aspas, pessoas que às vezes, só do fato de você estar perto, só do fato, alguns recursos, alguns livros, algumas músicas que fazem tão bem. Então, essa é a ajuda que você pode ter da vida. A partir do momento em que você também considera que você pode ter ajuda da vida, existem pessoas que se dedicam, e pessoas que se dedicam para cuidar da saúde. E aí, esses são sim os profissionais que a gente chama de profissionais da saúde. Por que não você buscar ajuda de quem se dedicou para cuidar da saúde? Não da doença. Porque essa escuridão, ela vai nos levando para um adoecimento, para um ceticismo, para a falta de fé, inclusive, da gente considerar de que se eu procurar ajuda, principalmente a psicológica, e eu estou, então, puxando um pouco da sardinha do meu lado, porque eu sou uma psicóloga, normalmente, isso é senso comum, eu ouço assim, ah, eu não vou buscar ajuda e não vou buscar tratamento, porque eu não sou louco. Eu acredito hoje que ser louco é aquele que, primeiro, não se autoriza a sofrer, porque é loucura a gente achar que a gente pode ser tratado como cachorro ou objeto. Nós não somos objetos, então, nós sofremos, então, nós sentimos dor. Então, por que não a gente se apropriar da nossa fragilidade, inclusive, para falar, eu preciso de uma ajuda profissional, daquele que estudou para isso, daquele que se dedicou para isso, e quem sabe, eu preciso me ajudar a ser ajudado por esta pessoa. Então, eu acho que, assim, loucura maior é você achar que você tem que ser forte o tempo inteiro, e ninguém é. A gente costuma se sentir muito, assim, ofendido, inclusive, quando a gente fala, olha, você está precisando de ajuda, né? E eu costumo falar assim, olha, primeiro, se tem choro é para ser chorado, se não vira dor de cabeça ou dor de barriga. E outra coisa, né? Você nunca pode se culpar do que você sente e do que você pensa. Você pode, sim, se culpar das suas ações, do que você faz em relação ao que você sente e o que você pensa. Agora, nunca se culpe daquilo que você sente ou que você pensa. Até porque eu criei uma frase que fala, o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Então, é a mesma coisa de eu falar para você, assim, não pense no vermelho, o que você pensa, né? No vermelho, obviamente, né? A mesma coisa de eu falar, não sente o que você sente. Se você sente, você não se culpe do que você sente, você não se culpe do que você pensa, o que você realmente vai poder se culpar é da ação que você faz em relação a esse sentimento e pensamento. Agora, se apropria, né? Porque é você confirmar teu sentimento e teu pensamento que vai te ajudar, inclusive, a você falar, olha, eu sofro, eu sou humano, né? Tudo bem eu sentir e pensar isso, né? E, tudo bem, esse é um jeito de eu me acolher. Esse é um jeito de eu me confirmar. Esse é um jeito de dar legitimidade para quem eu sou, para a minha existência. E, tudo bem, esse é um jeito de eu falar, e aí